Vamos com a parte 2 Ela está explodindo o celular Então Onde é essa? Isso aqui é bostinha Bostinha Agora Anapaute 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 Travou só essa Eu vou explodir aqui na caverna Pra ver se você achou alguma coisa Nuque Eu vou juntar todas as dentes Vou dar um pouquinho Anuque Essa câmera aqui já está destruída Olha Olha Eita Seu poder anuque Vamos finalizar E Com vários looks Para querer achar tudo Pra querer achar tudo Vamos 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 Corre Corre Corre, mamãe Adiós o celular Adiós o jogo Adiós o fps 5 a pés 5 a pés 8 Eu tô morrendo Fps tá morrendo Aguenta, fps Aguenta Olha aqui dali 1 a pés 5 a pés 5 a pés 5 a pés O anexinho a gente foi expulado Aqui Não 6 a pés Seg Aaaah Uuuu Tá B demo Seus senhores, fui até bem de rock, Jesus Cristo amado. Resista, 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 você foi um ser forte. Aqui não tem mais nada. Tá fulhento aqui. Nossa. Gente, eu vou voltar quando ela explora. Gente. Isso. Foi isso que aconteceu. Com aquela explosão. Ainda tá travando. Esse daqui chegou quase perto da outra explosão. Ou chegou perto da explosão, sei lá. É, chegou perto da explosão aqui, ó. Que é a outra explosão. Essa aqui é a explosão. A ponta de nuque. Essa aqui é só uma nuque. E essa aqui é a explosão de várias nuques. A floresta tá pegando fogo. E agora eu vou colocar todas as explosões uma do lado da outra. E agora eu vou colocar a minha tatinha, tá bom? Eu vou colocar a salsicha aqui dentro, esse moço da tatinha. Espera ouvir a gente falando de ponta, minha família. E aí. – Ok. O que é isso? É um burro! Faltou só uma, que é a Nuke. Cruze credo. Uhuuu, cheguei, 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 cheguei. Tchau, tchau.